Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente está bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para vocês, minha gente. Nesse vídeo de hoje, vou mostrar a vocês aí, eu indo para a casa da minha tia Maria, né? Para a casa de Valmira, vou lá, minha gente, em busca de uma muda de couve. Vou ver se Valmira tem lá, para me dar, para me plantar na minha horta. Eu já plantei, não pegou. Aí eu vou pegar mais lá, para ver se pega, né? Acho que foi porque eu plantei de um verão, aí fiquei aguando, mas não pegou. Aí eu vou lá e vocês vão me acompanhando, tá certo? Vamos lá. Estou aqui perto de um pezinho de coco, olha. Olha que coisa linda, minha gente. Esse pezinho de coco já botando. Olha, minha gente, tem bastante lama, mas eu vou de bota. Agora, uma coisa, que eu estou com medo. Os bois. Minha gente do céu, Senhor, se vai dar certo, eu ir. Toda vez que eu põe para a casa da tia Maria, essa agonia, uma desses bois. Olha o monte de bois ali no cercado, olha. Eita, meu Jesus. Aquilo é Duque lá tendo com os bois. Agora, Duque é atentado, viu? Eita, os bois brigando, não vai dar certo, não. Olha, os bois vêm brigando ali, olha. Ixi, Maria do céu. Não vai dar certo, não. Só se ele subir, só se ele subir lá para cima, olha o passo. Ah, por isso que Duque está lá. Eita, os bois correm atrás de Duque. Ah, vai dar certo, não. Porra, eita, quem está aqui, é? Um urubão. Um urubu. Ah, minha gente, olha, olha. Ixi, Maria do céu. Agora eu vou passar ali. Ixi, Maria, Lula. Quero matar de medo, porque eu pensei que eram os bois, hein? Olhando para os bois, olha, riscou aqui. Olha a mulher. Ah, meu Deus, se ele subisse lá para cima. Ah, mas ela precisa correr dessa corrida dessa pessoa. A pessoa morre, só de medo. Acho que eu vou voltar. Oxe, Apolo, vai para trás, Apolo. Pronto. Apolo. Olha a Lula. Lula se mel, mel os outros, olha. É impossível, hein? É o boi, é? É, tio moleque. Vai correr demais, olha. Eu só tenho aqui na cancela, minha gente. Mas eu vou desistir. Vou desavar o mira, a Valmira. Está ruim, minha filha, para ir para aí. Só se arrodeia pela rua. Aí fica perto. Eita, Jesus. Pronto. Agora a Duque vai brigar mais, Apolo. Olha, eu vou voltar. Olha, esses cachorros. É um perigo levar um coiso de um boi. Olha, lá vem de novo. Xiii, Maria do Céu. Aquete? Bora, chega. Olha, eu monto subindo ali em cima, correndo, olha. Vou voltar. Agora eles vão subindo. Se eles subirem lá para cima, eu passava, né? Olha, eles vão subindo lá para cima, olha. Se eles subirem lá para cima, eles vão subindo. Não, não, não é? E aí, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. E o fã lula? E o fã lula? Olha, vai lula de novo. Já se levando agora. Já se levando agora. Esses cachorros atentados, meu pai. Vai, lhe faz polo. E o fã lula está lá dentro. Já vão descendo de novo. Vamos embora. Chega! Duque! Olha quem vem desembestada. Bora, lula, bora. Vou voltar, lula. Vou dar. Desistir, minha gente. Olha quem vem desembestada. Além de os bons cachorros fazendo raiva. Além de mais rapolinho pequeninho. Oxe. Vai voltar. Vou pintar lá a parte da minha cozinha agora. É o melhor que eu faço, né, minha gente? Vou deixar para ir buscar muda de cor outro dia. Gente, lula voltou. Olha, ele já está lá de novo. Lula! Pegue! Já vem todos os dois, olha. Olha, Duque e Lula. Ficou a pó lá. Agora é só para latir. Para fazer raiva os bichinhos, os bons. Cadê Lula, Duque? Isso é impossível, né? Os boi... Olha. É desembestada. Nunca foi visto. Estão desembestada, né? Olha. Não vou mais não, parceiro. Está vendo? Bora correr. Para fazer raiva os boi. Olha o outro. A pessoa com cachorro desse também correndo atrás e morre de medo, né? Porque isso daí é manso. Mas você não conhece, né? Mas também vai começar a chover, olha. Mas eu ia rapidinho. Eu ia lá, pegava e voltava. Eu olhava para a Tia Maria. Mas não deu certo eu passar lá a mão dos boidinhos, gente. Aí pronto. Aí agora eu vou pintar ali aquela paredinha da cozinha. para cima da pia. Né? Para ficar limpinho. E eu estou aqui, olha, com o relógio que o Sr. Zé Ronaldo mandou para mim, olha. Muito obrigada, viu, Sr. Zé Ronaldo? Esse relógio... Esse relógio é bom, gente. Só é triscar aqui, né? Olha. Aí ele acende, olha. 12h47. Aí apaga. Possível, né? Olha só. Está toda suja, olha. Vai acabar se fregando aqui nem eu, olha. É encrenqueira, né? Aqui já preparei o carro. Começando com essa faquinha velha. Eu vou pintar aqui, minha gente, olha. Entre essas coisas. Olha, minha gente, é aí que eu vou pintar. Esse tem como está feio, né? Está horrível, hein? Era bom pintar, mas não tem pintar. Eu tinha esse carro aí, aí. Vamos aproveitar. Porque aqui, isso aí, olha. Estou botando cerâmica, né? É um jeito, né? Vai ficar bom. Vai ficar assim. Pode ficar parecido com a gente tinta. Porque a gente tem que ficar bem boa, né? Não, não tem que ficar. E terminam ainda. Tá tranquilo. Pode ficar bem. Também, tem. Tem que ficar assim, ele demora, tá? Para ele clarear, né? É assim, ele clareia assim que nem tinta. Tinta, na hora que a gente passa, já vê o resultado de cal não. Tem um pedacinho ali que tá também feio, ó. Vou passar esse calzinho. Quando foi tirado aquela parte do armário. Realmente o pessoal usa cal pra cobrir e reboco, né? Reboco novo, quando faz. Aí depois passa a tinta por cima. Não. Então, vamos lá. Depois eu passo a tua mãozinha aqui, gente. Já passei uma. Agora eu vou pintar esse cantinho aqui, ó. Quando for tirar daquela parte do armário. Esse cantinho verde. Tá vendo? Vou passar, meu jeito eu tô bonzinho. Vou pintar mais grosso. Pra ver se ele fica mais branquinho, né? É isso, Margarida. Oi. É isso. Feio. Eita, sim. Você fez mal, né, Joana? Você? Oi. Tô filmando, viu? Tá filmando. Tô. E agora? E agora? Obrigada, não. Oi? Obrigada, não. Obrigada, não. Ei. Serviço mal feito. Ela ainda tem serviço mal feito, ou é? Serviço mal feito. Tô pintando a casa. Tá ficando na casa? Tô. Dá certo? Tá. Fazendo aqui um... Um repórter. O senhor ainda tá fazendo o quê? Tô dormindo, né? Tô dormindo. E era? Era. Vem pra cá, pessoal. Ali, atrás. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Amém, querido? A tia, a situação? É. A situação pecuária? A situação pecuária. Eu dormi um sono tão bom, Joelma. E foi? Foi. Talvez a coxa não tá fria, hein? Sim. Enrolei de cabeça e tudo. Ontem, só de sábado, que eu ia pra Catia Maria e voltei lá dos boias. E foi? Ia buscar lá o rodinho de couve. E foi? Quando você não viu o trompé dos boias lá de cima, brigando. Você ia buscar o quê? Couve. Couve. Era? E era? Aí viu o trompé dos boias, e aí os cachorros começaram a correr atrás dos boias e vim embora. Aí a gente bota lá pra trás. Botei. Bota a roupa pra passar ali, tá? Tá. Eu... O dono diz que é, monstro, mas quem vai se confiar? Sim. A gente vai se confiar. O bicho bruto, né? Deixa enxugar, minha gente. Se não ficar branquinha, eu passo outra mão, porque agora tá bem noço aqui dentro. A gente tá aqui fora. E vou limpar aqui. Clareou mais ou não? Quase nada. Clareou, jovem. Deixa ver, né, tia? Mais tarde, eu sei que... Vai ficar mais clareinho ainda, né, minha gente? E tia, eu tô tá com frio, ó. Tô com frio. Tia, eu tô tá com frio. Acenda a luz, tia. Oi? Acenda a luz, tia. Olha quem tá com frio, tia, ó. É. Té, minha. Olha. Tem coidinha a bichinha, né? É um brindinho, mas não é? É linda de mãe, tia. É linda, tia. É um brindinho. Ela te abriu um brechinho do olho, né? Oi. Quando eu falei com ela, ó, é? Oi. 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 Minha. 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 Ai, tá que feliz. Tá bonitinha. Ela vinha, né? Olha. Tem ali pingado, né? É. Ué. Eita, se ela vir pra aqui, ela vai mexer. Neste ali, né? Ó, a gente vai. Bota pra fora. Ô, mamãezinha. Minha pretinha. Cadê a pretinha? Diz a mão. Você melou a testinha de cal, foi? Vou passar a mão dela com a mão melada de cal, é? Melhor. Chega, minha pretinha. É que dia frio hoje, hein? Eu tô frio. Tá. Espera pra mim, pra cá, que maria não deu certo, né, minha gente? Um monte de boi lá em cima. Né, minha preta? Cadê a pretinha, né? Tá feliz com a piadinha, né? Ela me viu não quando eu saio pra cá, que maria. Chega. Melhor. Chega, Melhor. Ô, minha filha. Meu amor, você tão bonitinha. Meu amor, você tão bonitinha. Ué, você tá precisando que eu vou dar banho de você. Eu não vou dar banho de você nesse frio, ó. Oi, oi. Eita, como tá pesada aqui, ó. Tá pesada por causa do ano. Eita, ó. Nesse tempo eu só dou banho uma vez, né, gente? Na semana, né? É. É? É. Mas tem que passar mais de uma semana, né? Porque tá muito frio, ele sempre muito frio. Muito frio. É. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. É. Deixa eu girar aqui a palma, para que eu vou dar tchau. Tchau, tia. Tchau, pessoal. Vamos um cafezinho agora? Uhum. Eu vou fazer. Vai fazer um cafezinho para nós chumar. Um cafezinho quentinho. É. Eu vou fazer. Não, ela já rasgou. Tá se visto danado. Rasgou um todinho, gente, hein? Mas como tá bonitinha, Meg, ó, é. E grandona, não tá, né, gente? Que era bem pequenininha. Faz pena a situação de Meg, que era. Mas agora tá uma princesa, assim. É. Carregou o sapato, ó. Um duquinho dali, deitadinho, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.